Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós temos mais um ao quê, gente? Mais uma aula de Libras! Então, hoje é que dia da semana? Hoje é quinta-feira! Então, a aula de hoje nós vamos aprender uma música em Libras E também nós vamos relembrar a aula passada, lembra que nós aprendemos o sinal de abacaxi? Ó a mãozinha, abacaxi! Nós também aprendemos também o sinal de melancinha, dessa fruta aqui Melancia, ô delícia, né? Melancia é muito delicioso Então, e o sinal de fruta? Ó a mãozinha, ó fruta! Então, a música começa assim Eu gosto de comer fruta de abacaxi e de melancia Gosto de laranja, gosto de banana, gosto de melão Bem grandão, dom, dom Então, o sinal de abacaxi é assim E o sinal de laranja? Ó, laranja, laranja E o sinal de melancia? Melancia Então, quando a gente falar que vai gostar, a gente faz o sinal de gostar Gostar Gosta de fruta, né gente? Eu gosto de fruta Então, vamos começar a musiquinha? A musiquinha é muito importante pra gente, né? Vocês gostam de música, hein pessoal? Então, ó a música Criada por tia, tia Mayana, gente Ó a música, ó que linda Eu gosto de comer fruta de abacaxi e de melancia Gosto de laranja, gosto de banana Gosto de melão, bem grandão Muito bem! Como que é melão, gente? Melão, ó, amarelo, bem grandão Melão, ó, bem grandão Show de bola, né gente? Assista esse vídeo várias e várias vezes Pra vocês, ó Pra vocês, ó Aprender Muito bom! Então, aprender Libras é muito importante Pra vocês se comunicarem com outras pessoas Tá bom? Um abraço bem grandão! Tchau, tchau, tchau pessoal!